E aquele corre-corre é aquela agitação e você não tem tempo de rodar de loja em loja procurando loja de fábrica. E aí você corre para o espaço comum. Há mais de 30 fabricantes vendendo para você com preços de fábrica. Aqui você tem roupas de couro de bom gosto com preço lá embaixo. Bijuterias belíssimas, vem aqui Flash. É cada coisa mais linda que a outra, cada anel mais transado que outro. É loucura o que tem de bijuteria aqui. Brinquedos, vem agora para cá Flash. Olha, muito brinquedo legal, brinquedos da Tectoy, não é? Gente, coisas incríveis e com preço legal. Por exemplo, um joystick desse aqui está saindo quanto? R$ 549,900. R$ 549,900 para Master System. Agora tem mais coisa, viu gente? Vamos andando, olha cada colar lindão. Roupa para criança, dá uma olhada. Aqui tem moletom caralho mais gracinha que outro, meus parabéns. Está saindo quanto esse conjuntinho? A partir de R$ 450 mil. A partir de R$ 450 mil porque tem numeração, tá? Os menorezinhos são nesse preço. Aqui dá uma olhada, perfumes franceses, que gostoso. E falando em coisa importada, tapete que é sempre delicioso. Esse aqui é a passadeira belga por quanto? R$ 2,4 milhões. Com 2 metros, não é isso? R$ 2,490. Tem mais coisa para você. Vamos passar para esse lado de cá, gente, porque tem cardigan, tem roupas de lã bonitas. Dá uma olhada nesse cardigan aqui, não está elegante? Está saindo quanto? R$ 2,4 milhões. R$ 2,4 milhões com várias cores. Agora só uma corridinha até aqui porque a gente vai terminar com esse stand que eu particularmente acho o máximo. Calça em lã com lecra bárbaras e tem muita coisa linda aqui. Espaço com um, fica na rua João Cachoeira 491 entre Atabapô e Joaquim Floriano. É do lado esquerdo, não confunda e corra pra cá, boas contrárias.